Professores e pesquisadores da Universidade de Brasília se reuniram com representantes do governo para discutir a gestão dos municípios brasileiros. É que o curso de Ciências Contábeis da UNB tem um projeto de extensão que pretende melhorar o índice de desenvolvimento humano das cidades. Tudo a custos baixos. O projeto é Transparência e Gestão do Custo, cumprindo o artigo 50 da LRF. A proposta é que nós possamos operacionalizar o que determina a lei de responsabilidade fiscal que foi implementada em 2000, que é que todos os entes públicos, municípios, estados e a União devam implementar sistemas de gestão de custos. Então o projeto tem esse objetivo, levar os conhecimentos da universidade a intervir na realidade cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Alunos do curso também contribuem para o desenvolvimento do projeto. Preparação de eventos, produção de artigos e a manutenção de uma página online são algumas das ações realizadas por eles. Nós temos uma página no Facebook, onde a gente compartilha os nossos eventos, assim como também o nosso material, como vídeos ou alguma proposta que a gente está fazendo. Recentemente a gente lançou uma campanha com a Red Tag, porque a gente sabe como a Red Tag está fazendo um sucesso agora, ela está sendo bastante utilizada, então a gente quer que também se utilize essa Red Tag, porque as pessoas costumam fotografar, ou por onde andam, ou fazer algum comentário nas redes sociais, então a gente quer que as pessoas comentem sobre os nossos eventos. Já foram escolhidos 78 municípios para participar. Em cada estado, a equipe do projeto seleciona três cidades, as que têm o menor IDH. O próximo a ter municípios beneficiados vai ser Goiás. Para mais informações, acesse o site hitcasp.com.br. Para mais informações, acesse o site hitcasp.com.br